Hoje, sexta-feira, dia 23 de fevereiro, Mercúrio ingressa no signo de peixes e permanece nesse signo até quando vai entrar lá, 10 de março, no signo de Ares. A passagem do Mercúrio no signo de peixes não é exatamente a mais eficaz quando se refere à concentração, precisão, mente focada. Não é o caso. Do ponto de vista técnico, Mercúrio no signo de peixes está em exílio, ou seja, não está na sua boa performance. Então vamos lá. É mais fácil a gente se dispersar, se desorientar, perder o fio da meada sob a passagem de Mercúrio em peixes. Então qualquer atividade que exija atenção, verificação de detalhes, deve receber o dobro da atenção usual, porque muito facilmente a gente comete lapso, se engana, deixa passar informação, pula linha, pula dados, mente desfocada. Tarefas que exijam esforço mental, mas pesadinho, devem ser feitas de forma diluída, dividida. Um pouco agora, um pouco mais tarde, um pouco no início da noite, final da tarde, o resto amanhã, quando a mente estiver mais descansada. Não adianta querer fazer tudo seguido, tudo de uma vez só, porque a capacidade de concentração está por tempo mais limitado, durando menos. Então não adianta meter as caras para estudar um texto enorme, pesado, não vai rolar. Então divide em etapas e vai fazendo aos poucos. Não deixe pontas soltas ou dúvidas na comunicação, nem nas mensagens enviadas, nem nas recebidas. Certifique-se de que você entendeu direitinho o que a outra pessoa está lhe comunicando. E se o seu interlocutor também entendeu direitinho o que você está querendo transmitir. Muitos assuntos ficam em aberto sobre a passagem de mercúrio em peixe, porque estão faltando dados para que o assunto seja concluído, fechado e definido. Para uma conversa eficaz, seja de caráter pessoal, seja de caráter profissional, seja de caráter financeiro, Eu vou sugerir aqui duas táticas que são mais eficazes quando o mercúrio está no cinto de peixe. Primeira, não vá direto ao assunto. Vá contornando, minando as resistências, até abrir realmente a cabeça da outra pessoa para aquilo que você tem a dizer. Ali, depois de todo esse rodeio, coloque a semente da sua ideia. Não diretamente. Não estamos com o mercúrio em áreas, estamos com o mercúrio em peixe. Então, você tem que ir amolecendo a pessoa, suavizando as barreiras, as resistências. Segunda tática, na abordagem de uma conversa, de uma comunicação. Seja menos objetivo e pragmático em suas colocações, em seus argumentos, e mais sensível, mais empático, buscando tocar a outra pessoa, buscando permear a outra pessoa. Às vezes, a gente tem que dar uma volta enorme para chegar ao cerne de uma questão, para chegar realmente ao que interessa. Esse é o caso. Isso me lembra um pouco a tática que a gente usa com as crianças quando elas não querem tomar remédio, quando elas não querem ir para a cama, quando elas não querem comer na hora do almoço. A gente tem que contar uma história, quebrar resistência, envolver a criança com o assunto, e aí vai lá no remédio, e aí vai lá na colherada da comida. É um pouco assim que a gente deve adotar essa tática com a passagem de mercúrio em peixe. Outra dica aqui, bem interessante, fique ligado, ligada nas ideias que chegam à sua mente quando você estiver distraído, distraída, e não estiver pensando naquele assunto, e aquela ideia meio que entra. Podem ser as mais preciosas e valiosas possíveis, porque são frutos da inspiração. E mais, anote para não esquecer, para que elas vêm e somem. Anote para não perdê-las.